Fala meus amigos da TV Itumbiara Digital, nós estamos aqui no estande da Saga Nissan. Está ao meu lado aqui meu grande amigo Wesley, representando aqui a Saga. Meu querido Wesley, como é que você vê essa agrovem nessa primeira edição? Como é que tem sido para vocês participar desse evento? Olha, primeiramente para nós aqui do Grupo Saga, da Saga Nissan, é um privilégio muito grande ter recebido esse convite aí do Sindicato Rural e da Prefeitura. E assim, uma feira que para a gente que é aqui da cidade, eu que sou da cidade de Itumbiara, nunca vista ainda, uma estrutura muito bacana, uma organização, para quem não veio, vale a pena vir conferir. E eu vou falar um negócio, muitos negócios em andamento, tem vários veículos, tem implemento agrícola, ou seja, a feira está espetacular, comissão organizadora está de parabéns, Wesley. Bacana, eu estou vendo aqui Wesley, que vocês estão expondo os carros de vocês, inclusive tem um carro aqui, esse carro aqui, ele é elétrico? Isso, esse aqui é um carro da Nissan, ele é 100% elétrico, ele é zero emissão de poluentes, é um carro que, ele vem aqui com autonomia de 272 quilômetros, ele vai de zero a 100 em 7.2 segundos, é um carro sensacional, sem ruído, 100% ecológico. É o nosso futuro chegando, né, Elton?